Oi Edu, oi Fih, eu sou a Diva Mó e eu quero muito participar da Corrida das Blogueiras Bom, porque eu devo ser a blogueira de mais sucesso na internet? É porque sucesso é o que me falta Os inscritos, eu tô com 164 rumo aos 100 mil No meu canal você aprende culinária, tutoriais de maquiagem, penteado Eu maquiando umas manas minhas, às vezes dá certo, às vezes nem tanto Entrevista com famosos e aquela fofoca que você não quer saber Sou super pontual, levo meus compromissos bem a sério, nada de ficar de laia laia Além de bela, com estilo, tá faltando muito na internet isso, né gente? Vamos combinar estilo, moda, fashion, organizada, disciplinada, um pouco louca, mas também culta Leio muitos livros Isso tudo, gente, uma blogueira de verdade, porque eu sou isso aqui que vocês estão vendo Além de uma peruca, um pouquinho de maquiagem, um batom leve Mas eu sou de verdade, diferente de outras blogueiras que tem por aí Então, só esperando isso, vocês abrirem essa porta Pra eu realmente adquirir a única coisa que falta pra ser uma blogueira de sucesso A fama, os seguidores, os inscritos, os recebidinhos, as viagens para fora do país Eu quero tudo isso muito mais Então, gente, Diva Depressão, me ajuda e leva pra corrida dos blogueiras Beijo!